Que Deus lhe abençoe poderosamente, muito boa noite, estamos começando a nossa oração para dormir, olha só, fique em paz, durma tranquilo, o Senhor está cuidando de você, amém? Então, essa é a palavra que eu quero entregar para você aqui nessa noite, que eu tenho certeza que Deus vai falar profundamente ao seu coração, em nome de Jesus, louvado seja Deus, e o salmo que eu quero entregar para você aqui, nessa hora é o salmo capítulo 3, e o versículo é o 5, amém? Salmos capítulo 3, versículo 5, por isso posso me deitar tranquilo e dormir em paz, aleluia, você pode deitar tranquilo e dormir em paz, passou, mas eu estou com um monte de problema, um monte de coisa para resolver amanhã, amanhã cuidará de si mesmo, amém? O teu sofrimento, a tua ansiedade não vai antecipar o dia de amanhã, muito menos resolver os problemas, então você tem que confiar, deitar, descansar, e está dizendo aqui, por isso posso me deitar tranquilo e dormir em paz, o versículo 4, o versículo 4 diz assim, clamei em alta voz, clamei em alta voz ao Senhor e Ele me respondeu do seu santo lugar, quer dizer, Deus responde oração, por isso posso me deitar tranquilo, posso deitar tranquilo e dormir em paz, quando acordo, quando acordo, sinto-me seguro, porque o Senhor cuida de mim, aleluia, Deus está cuidando de você, amém? E olha só, o salmista, ele vai dizer isso num contexto, ele conseguia dormir, ele conseguia descansar, ele conseguia confiar no cuidado de Deus, quando ele estava sendo cercado por inimigos, agora mesmo cercado por milhares de inimigos, não terei medo, então ele não estava dizendo isso aqui, meus amados, porque estava tudo em paz com ele, porque estava tudo tranquilo, não, ele estava cercado por milhares de inimigos e mesmo assim ele não tinha medo e ele dormia tranquilo, porque ele sabia que Deus estava cuidando dele, saiba disso, saiba disso, Deus está cuidando de você, amém? Eu vou orar agora com você que está aqui comigo no YouTube, você que me acompanha também pela rádio, pela 95 mais FM, olha só, você que me acompanha na rádio, é muito importante a sua participação, tá bom? É muito importante, se você tem um pedido de oração, pastor eu assisto, eu escuto esse programa, eu creio nas orações, então se você crer, você vai mandar um pedido de oração para a gente agora, para o nosso WhatsApp, você que está na rádio, quem está no YouTube vai escrever aqui no canal mesmo, nos comentários, não precisa, agora quem me ouve pela rádio, quem me ouve pela rádio, eu quero que você me mande agora, meu amado, minha amada, o seu pedido de oração, amém? Aqui no YouTube, todos os dias eu recebo oração, todos os dias, agora na rádio, irmãos, nós estamos aqui, até agora não veio um pedido de oração, entendeu? Aí a questão é, será que alguém está nos ouvindo agora pela rádio? Não é? Porque assim, se não tiver pessoas, se não tiver pessoas que nos ouvem pela rádio, não tem porque a gente pagar um horário, não é? E manter uma programação que ninguém ouve, que ninguém escuta, tá bom? Então é muito importante, você que está na rádio agora, se você nos ouve, se você assiste, você tem que dar um sinal de vida e mandar um pedido para a gente, tá bom? Porque aqui pelo YouTube é o Brasil todo, tanto o povo de Natal, o povo aqui participa, e participa muito. Então quero também contar com a participação dos amigos da rádio, tá? Quem me ouve pela rádio? Pastor, acompanha o programa e tal, porque assim, isso vai definir as nossas decisões, nós temos que tomar decisões, mas a vida é feita por decisões, porque às vezes em vez da gente investir, né, num programa onde não tem pessoas ouvindo, a gente investe em outra coisa para ganhar almas, né? Então eu quero que você mande um pedido para o 84-3201-1837, ok? Quem me acompanha pela rádio, pastor, assista esse programa, então mande o seu pedido de oração, participe, interage com a gente, tá? Para a gente poder dar continuidade à programação, ok? E você que está aqui pelo YouTube pode escrever aqui embaixo, nos comentários, né, o seu pedido, já vai escrevendo aqui e nós vamos já orar por você e com você, tá bom? Antes do pastoreal de fazer a oração, deixa eu falar aqui do propósito. Todos os meses, entre o dia 1 e o dia 23, eu ensino as ovelhas a plantarem, a honrarem a Deus. Honra ao Senhor com a sua fazenda. O que é a nossa fazenda? São os nossos bens e com a primícia de toda a sua renda. Quando você entende que dízimo e oferta não é ajuda, que dízimo e oferta é honra, Deus começa a encher os teus celeiros, amém? Então como que você vai fazer para honrar a Deus aqui? Olha só, como que você vai fazer para mandar o seu dízimo, a sua oferta? Aqui na descrição do vídeo tem as contas, tem as informações bancárias, está tudo aqui, ok? Você pode, você faz a transferência. Quando você fizer a transferência, você manda o comprovante para o nosso WhatsApp, que é o 84 prefixo 3201 1837. Quando você mandar o seu comprovante, você escreve lá no WhatsApp. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E você que também vai honrar a Deus com a sua primícia, com a primícia da sua renda, que é o seu dízimo. Como que você faz para enviar o dízimo? As contas são as mesmas, está tudo aqui na descrição do vídeo, nos comentários. Faz a transferência. O comprovante você envia para o nosso WhatsApp, que é o 84 prefixo 3201 1837. E no WhatsApp você vai escrever a seguinte maneira. Eu sou coluna desta obra. Amém? Deus vai te sustentar com o trigo mais fino e com o mel tirado da rocha. Glórias a Deus. Meus amados, eu vou orar aqui com você. Eu quero fazer essa oração. E olha só, na rádio o meu amigo Rossi vai colocar aquela canção para a gente do Geyser Maia. Está chorando por quê? Lembrando que o Geyser Maia vai estar conosco no dia 28 e dia 29. Vai ser tremendo, hein? Dia 28 e dia 29, Geyser Maia aqui com a gente. Vai ser maravilhoso, vai ser lindo. Vai ser demais, tá bom? Então, Rossi, prepara essa canção do Geyser Maia. Depois a programação continua. E você que me acompanha pela rádio, tá? Manda para a gente o pedido de oração. Participe e interaja com a gente. É muito importante isso, tá? Para a gente poder dar continuidade à nossa programação. Senão a gente investe esse valor em outras formas, em outras maneiras da gente poder ganhar almas. Amém? Glórias a Deus. Deixa o pastor Hélder aqui fazer já a oração com você e por você no nome de Jesus. Vai escrevendo aqui embaixo o seu pedido de oração. Quem me acompanha pela rádio, manda para o WhatsApp. 84-3201-1837, tá? Oremos. Querido Deus e amado Pai, Criador do céu e da terra e de tudo que nela há, eu estou aqui unindo a minha fé com a fé do teu povo e das tuas ovelhas e clamando, meu Deus, a tua bênção. Clamando, meu Deus, o teu poder, a tua graça e a tua vitória, meu Pai. Em o nome de Jesus, que essa pessoa venha deitar tranquila, dormir em paz. Meu Deus, e acordar segura, porque o Senhor está cuidando do seu povo. Meu Deus, esta é a minha oração em o nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém? Amém, amém. Beba do suco da uva agora em nome de Jesus. Se você não tem, beba da água. Tome posse da bênção. E glórias a Deus. Meus amados, olha só, curte, manda essa oração para sete pessoas. E amanhã, sete da manhã, a gente começa aqui ao vivo a nossa oração do YouTube. O que começa bem, você vai começar o dia orando e vai terminar o dia agradecendo. Um beijo, que Deus abençoe e até lá. E amanhã, sete da manhã.